Olá, vamos então agora para a última parte dos exercícios de ombro. Estou gravando na sequência, 14 de outubro de 2020 e parei aqui para a gente falar, dar um enfoque aqui na rotação externa que é uma coisa importante, rotação externa do ombro. Rotação externa do ombro envolve ombro e cintura escapular. No ombro, os rotadores externos, e aqui eu já chamo atenção, rotadores externos são infraespinal, redondo menor. Esses dois músculos são dois músculos pequenos, se você comparar os rotadores internos do ombro. Os rotadores internos do ombro, peitoral maior que é grande, latíssimo do dorso, redondo maior, subescapular e talvez eu esteja esquecendo algum ainda. Então, se você soma o volume desses músculos com esse aqui, eles perdem muito. Então, a rotação externa do ombro é, a gente precisa, a gente precisa se preocupar de uma forma diferente, trabalhar essa, a rotação externa, não precisa trabalhar interna na minha interpretação de modo geral, exceto se fosse um caso com alguma indicação de clínica por algum clínico, né? Por exemplo, alguém da fisioterapia pós reabilitação pede para continuar trabalhando por alguma razão, mas saindo desse mundo, não faz mais sentido incluir a rotação externa do que a interna. Na cintura escapular, os adutores da escápula, que são rhomboides e trapézio, principalmente a parte transversa do trapézio, que é a parte média, que sim, né? Participam da rotação externa, mas pra você trabalhar trapézio e rhomboides, pra fazer esse contraponto com peitoral, latíssimo do dorso, redondo maior e subescapular, como eu falei, eu preciso trabalhar de uma forma inteligente, ou seja, não é qualquer exercício para as costas que você trabalha essas musculaturas aqui. Então, se eu quero fazer esse contraponto, eu preciso pensar em exercícios para esses músculos e para esses músculos aqui, então, os rotadores externos. Então, aqui, a rotação externa não precisa ser feita só, ele tá mostrando só a parte final, né? Mas tá começando com ombro rotacionado internamente e depois faz, termina assim, né? Então, tá terminando aqui. Pra terminar assim, aí você você tem esses músculos, a gente falou ali, o infraespinal, redondo, a parte transversa do trapézio e o rhomboide que tá escondido aqui debaixo do trapézio. São músculos que no volume, como eu disse, aqui, ó, o rhomboide tirando aqui o trapézio, ele aparece pra gente. Então, redondo menor, vamos falar dele aqui. Ele tem origem no terço superior da borda lateral da escápula, então, aqui, e inserção na faceta inferior do tubérculo maior do úmero. É que uma coisa importante perceber, aquilo que eu tenho falado com alguma frequência, é de você visualmente perceber aonde que está, né? Repare que o redondo menor, ele tá numa posição aqui do úmero que é mais lateral. Veja, vamos comparar ele com o redondo maior aqui embaixo, ó. Veja que o redondo maior, ele tá mais interno no osso. Então, quando o redondo maior contrai, ele faz um trabalho de adução, né? De adução e com alguma contribuição pra rotação interna do ombro e extensão também. Agora, essa posição aqui, se o músculo contrair, ele roda, porque como eu tenho aqui uma articulação em esfera, quando ele contrai, ele roda o osso. Eu vou mostrar isso mais à frente. Então, essa posição é importante pra gente pensar. O redondo maior, então, diferente do menor, ele tá no terço inferior da borda lateral, perdão, aqui, né? Aqui é inferior também, né? Mas tô confundido. Aqui ele tá falando da origem na escápula. Então, o terço inferior aqui embaixo, não no meio, da borda lateral da escápula e ângulo inferior da escápula. Aqui, na crista do tubérculo menor do úmero, que é mais interno. Ah, eu esqueci de falar a ação aqui, né? Do redondo menor. Ó, rotação lateral e adução do braço. Ele até contribui pra adução do braço, principalmente dependendo da posição do braço. Se o braço estiver, por exemplo, rotacionado externamente, ele vai contribuir mais para a adução do que se estiver nessa posição aqui. O redondo maior, rotação medial, porque ele tá mais dentro aqui do osso. Adução, puxa pra dentro. E extensão da articulação do ombro, principalmente quando o ombro tá lá na frente. Você vai fazer a extensão, ele vai ajudar mais. E, à medida que o braço vem aqui pra trás, ele já vai ajudar praticamente nada, porque ele entra em insuficiência aqui. Então, é importante, veja a diferença, né? Nomes parecidos, mas funções bem diferentes por causa das posições que eles estão. Principalmente a posição de inserção, mais do que a de origem. O infraespinal, que é um músculo importante em leque, como a gente tá vendo aqui, pra rotação externa. Força infraespinal da escápula, né? Pegando a escápula praticamente inteira. Inserção de tubérculo maior do úmero, bem parecido ali com o redondo menor. E faz, exemplo, do redondo menor, rotação lateral do ombro. Vamos dar lembrada no manguito rotador, que são quatro músculos. Há quem inclua também o tendão do bíceps braquial, que passa por aqui. Então, há quem inclua ele como um quinto componente do manguito rotador. Mas, classicamente, se fala em quatro, que a gente vai lembrar agora. E eu gosto muito desse vídeo. Então, a primeira coisa nesse vídeo aqui, ó. Veja como que o espaço subacromial é bem pequenininho. E aqui tá sem a bursa, né? Mas é bem estreito. Isso quer dizer que se eu levo o braço lá pra cima, a chance de atrito aqui é grande. Então, aqui a parte subescapular, a parte frontal. Aí o vídeo mostra a origem, a inserção. E aqui entra uma parte muito legal, ó. O que a mão vai fazer aqui é aquilo que o músculo faria contraindo ativamente, ó. Tá vendo? Rotação interna do ombro. Então, o subescapular roda o ombro internamente. Agora tá indo lá pra trás, pra falar do redondo menor e do infraespinal. O infra, nesse músculo em leque aí. Ó, o supraespinal lá em cima, que participa da abdução. Então, nós estamos falando do rotador, né? O que é o primeiro lá é o subescapular. O outro, o supraespinal. Esses músculos são chamados de rotadores por uma função de... Ou de manguito, né? Porque agiriam como uma manga de proteção e de sustentação do ombro. E aqui mostrando onde ficaria a bursa e como que essa região subacromial é estreita. Ó, sub... O supraespinal, quando contraído, puxa o braço pra cima, fazendo a abdução. Agora o infra e esse que eu chamo de teres minor, aqui é o redondo menor. Então, o infraespinal e o redondo menor. Veja que a origem deles é bem parecida. A inserção eles estão chamando, né? Então, quando contrai, rotação externa do ombro. E o redondo menor, mesma coisa. Quando contrair, vai fazer... Além de puxar os dois ao mesmo tempo, né? Então, o que está caracterizando aqui é o chamado manguito rotador. Subescapular, supraespinal. Infraespinal e redondo menor. São músculos que agem dando sustentação ao ombro. Como fixadores do ombro. Músculos que precisam ser fortalecidos pra manter o ombro protegido. E dois desses músculos que eu estou falando aqui, são pouco trabalhados. Boa parte de quem prescreve exercício, não olha com um carinho especial pra esses dois músculos aqui, que fazem rotação externa do ombro. Que são músculos que precisam ser trabalhados. Mesmo o supraespinal, quem faz só o desenvolvimento, também vai trabalhar pouco o supraespinal. Então, a elevação lateral é interessante pra valorizar o trabalho do supraespinal. Então, já o subescapular é menos problemático, porque nas academias se trabalha muito os rotadores internos do ombro. Mas, esses três músculos aqui, em especial esses dois aqui de trás, a gente precisa de uma atenção especial pra esses músculos, incluir exercício específico pra ele vale a pena na sua rotina de trabalho pra esses músculos. uma pena, eu tenho pouquíssimo, eu só tenho esse vídeo aqui, queria ter um milhão desses vídeos desse tipo, mas quem me passou esse vídeo foi a Jennifer, que é da primeira turma de bacharelado, mas eu só tenho esse, depois ela também não tinha outros. E aqui é só pra mostrar onde ficaria a posição da bursa, a gente tem uma bursa aqui, o acrome como que a coisa aqui é apertada, né, isso aqui caracterizando a bursa, como a coisa aqui é apertada, que fazer elevação lateral de forma sistemática, crônica, pode machucar a região do ombro. Posição do infraespinal e do redondo menor, porque eu não sei se ficou claro lá no vídeo, então aqui mostra que o, mas antes eu acho que eu mostrei de forma mais clara, né, o infra tem esse formato em leque aqui, o redondo é um músculo menor. Bom, aqui os autores, a Cláudia e o Rony, vão mostrar uma comparação na rotação externa do ombro com diferentes estratégias. Uma, como ela está fazendo aqui, em decúbito lateral, fazendo a rotação externa, começa aqui, termina aqui em cima, rodando o ombro externamente. E fazendo uma comparação com o elástico, há uma diferença aqui, porque, qual é a principal diferença? No peso, nessa posição, quando eu começo, eu preciso fazer uma, vai ter uma boa atividade dos rotadores externos aqui. Quando estiver lá no alto, praticamente não vai ter, por causa da posição do peso na direção do corpo. Então, e o ombro já rotacionado. No elástico já é diferente. No elástico, você começa com o grau de tensão e vai aumentar, porque, à medida que você vai fazendo a rotação externa, o elástico vai ficando mais tensionado. Então, ele vai gerando mais resistência. Então, o comportamento que você tem eletromiográfico, eu vou dar esse exemplo aqui, que ele é mais claro de mostrar. O que eles estão mostrando aqui, nesse exercício? Sinal eletromiográfico vai aumentando, vai aumentando, até que chega uma hora, caiu. Isso aqui é o final da fase concêntrica, porque lá no final já não tem grande atividade. Depois, a fase excêntrica. Agora, veja no caso do elástico. Só vai subindo, ó. Subindo, 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 subindo. Mais ou menos, porque ele termina a fase concêntrica. E depois, a fase excêntrica. Vai só subindo, porque o elástico só vai aumentando a tensão à medida que você vai esticando ele. Com isso, o que se percebeu aqui é que a sinalização eletromiográfica para o infraespinal, para o trapézio, a parte transversa, e para o deltóide, todos eles, todos os músculos que fazem a rotação, participam dessa rotação externa, trabalharam mais do que aqui. Porque aqui chega um dado momento que você já não tem grande esforço. Embora, do ponto de vista percentual, se eu pegar este valor e dividir por tudo, este valor pelo total, por 100%, ele dá mais ou menos 30% do valor. Então, do ponto de vista relativo, não tem grande diferença. Mas o elástico tem essa característica de obrigar o músculo a trabalhar o tempo todo, isso aumentando a tensão. E aqui eu não estou dizendo que tem que só optar pelo elástico, mas que é uma variação interessante. Então, quando aqui, só para caracterizar, quando chega aqui no final, você vai estar mais ou menos assim, com pouca sinalização eletromiográfica, porque o peso está vindo para cá, essa é a linha de ação da resistência, e aí já não tem trabalho dos rotadores externos. Aí, mostrando o elástico, como que isso é diferente, você só vai aumentando a sinalização eletromiográfica. Então, a fase final da fase concêntrica, depois vem a fase excêntrica. Então, o elástico é uma estratégia interessante para a rotação externa, mas aproveitando essa imagem aqui, o crossover também é bem legal, usar o crossover como uma estratégia para fazer a rotação externa, é onde eu mais fazia, antes da pandemia, usando o crossover, mas tem o elástico agora, que é uma boa estratégia em período de pandemia, porque você pode usar em casa, né? E fazendo, você também pode fazer uma rotação externa como essa aqui, né? Começando aqui e subindo o braço, rotação externa, elevando o braço. e comparado com o elástico. Agora, na verdade, os dois são com elástico, né? Uma rotação com... fazendo nessa característica, uma rotação com a abdução do ombro, então, qual é a diferença aqui? Há uma abdução, o ombro está abduzido, e aí faz a rotação. Aqui não, o ombro está encostadinho aqui, aduzido, e você faz a rotação, então, com o ombro aqui aduzido, e aqui com o ombro em abdução. E aí, do ponto de vista relativo, de novo, fica perto dos 30%, mas encontrar aqui uma sinalização um pouco maior para o infraespinal e o trapézio, a parte transversa nesse exercício, e o deltóide, a parte espinal, um pouco menor. Então, tem uma pequena diferença, não é nada muito grande, mas pode ser suficiente para você optar também como uma variação e usar as duas estratégias, né? Qual a importância desse tipo de exercício para a estabilidade do ombro? A estrutura óssea da articulação do ombro predispõe a uma estabilidade articular e a musculatura acaba tendo um papel importante na estabilização. Os principais músculos responsáveis pela estabilização são os músculos do manguito rotador, composto pelo supraespinal, subescapular, infraespinal e o redondo menor. Esses músculos são os principais responsáveis pelos movimentos de rotação do ombro, sendo que esses movimentos são pouco executados em exercício específico, em particular a rotação externa, tendo em função a inexistência de equipamentos, de fato, a gente não me lembro de ter uma máquina de força para a rotação externa, específica para a rotação externa, você tem por um monte de coisa. Mas dá, porque dá para trabalhar, obviamente, de muitas formas na academia. É só saber que tem que trabalhar. Como também pela falta de clareza, eu acho que isso é o mais importante, falta de clareza em relação à função de estabilização desses músculos, o que torna a articulação do ombro suscetível a lesões. Então, não trabalhar os rotadores externos, claro, diminui a proteção do ombro e vale a pena incluir a rotação externa. A rotação externa, com certeza, tem que colocar na rotina. A interna, eu particularmente não colocaria, mas aí você pode, de repente, ter um argumento que me convença, mas hoje eu não colocaria. Esse exercício é importante para indivíduos que apresentam ombros protraídos, com rotação interna social e deve ser prescrito na rotação, na rotina de treinamento, concordo. Concordo também com os autores que a gente deve incluir, eu estou falando, estou chamando a atenção para isso porque praticamente eu não vejo, é muito raro você ver uma ficha de treinamento que me mostre que tem a rotação externa como um trabalho específico. Então, deve ser prescrito na rotina de treinamento em virtude dos seus antagonistas, os rotadores internos, que são excessivamente trabalhados de forma direta, seja lá pelo exercício para peito, para o latíssimo do dorso, enfim. Então, concordo plenamente aqui com os autores, penso assim também. Então, a rotação deve ou não ser trabalhada? De modo geral, eu não incluiria na rotina. Não há necessidade quando eu estou pensando em um programa de treinamento que envolve muitos exercícios, como é o habitual, não há rotina com muitos exercícios. Só se fosse um caso específico, com alguma orientação específica para essa necessidade. alguém está voltando de uma lesão relacionada a rotadores internos, alguma coisa dessa natureza. Então, a rotação interna deve ou não ser trabalhada? Então, eles vão falar basicamente a mesma coisa que eu já falei aqui, de que é excessivamente trabalhado, que deve-se dar ênfase mais aos rotadores externos. Depois, qualquer coisa, vocês dão uma pausa e dão a lida, mas fala basicamente a mesma coisa. O problema de trabalhar demais os rotadores internos já foi, inclusive, a gente tem uma experiência prática nossa, tem uma coisa que é da prática que a gente vê, é muito comum você ver marombeiros com ombros protraídos, ombros para frente, como se o peitoral estivesse para dentro, ombros bem para frente, peitorais encurtados, e que dá um caráter estético bem ruim, eu acho bem reprovável. Então, a gente vê isso, é muito comum marombeiro. E isso acontece por quê? Excesso de trabalho de peitoral dos abdutores escapulares, por consequência, o peitoral menor e o serráteis, é latíssimo do dorso. Então, aí está talvez a principal confusão. Tem gente que trabalha peito e fala assim, bom, agora eu vou fazer o contraponto trabalhando costas, mas quando vai trabalhar costas, opta por exercício só para o latíssimo do dorso. Só que o latíssimo do dorso e o peitoral, ambos são agonistas na rotação interna do ombro. Então, trabalhando os dois, você, ainda que tenha um antagonismo em relação às costas, mas não tem em relação ao ombro. Então, para o ombro, os dois são agonistas e aí você tem uma rotação interna do ombro. Então, acho que isso é o maior erro, o erro de treinar costas dando ênfase principalmente ao latíssimo do dorso. Principalmente marombeiro que tem aquela mania de fazer o que eles chamam de asa, né? Porque o latíssimo do dorso é que dá aquela característica de parece um delta ali, uma asa. E aí eles exageram e ficam com ombros protraídos, peitoral adentrados e fica bem estranho. E quando a gente fala de costas, a gente vai, eu vou discutir mais isso de como a gente já até falei em alguma aula aqui, não sei se foi nessa ou na passada já. Não, acho que foi na anterior não foi nessa, foi na anterior ou numa das anteriores. Um pouco sobre isso, mas vamos falar mais à frente com mais calma. Por ora, só deixando essa ênfase aí para a rotação externa que vale a pena trabalhar de novo a propaganda do nosso livro. É gratuito, vocês encontram neste QR Code aqui, num desses dois ou no pode direto lá no site. E estamos também com o blog ativo que também você pode ir no site, está lá, como estou mostrando aqui, ou usar esse QR Code para acessá-lo. Então, a gente conclui naquilo que dentro do tempo que eu tenho que distribuir o conteúdo para ombro, obviamente que não se encerra aqui, mas certamente o que eu falo aqui já é, já dá uma base para a formação de vocês, já dá um, já dá para alicerçar alguma coisa aqui. Então, até o próximo conteúdo, que eu ainda não sei qual será, depois eu vejo isso. Até mais. tchau.